A gastronomia é marcante aqui na cidade de Getúlio Vargas. Eu estou falando da taberna Bintchen, pizzaria. E aqui ao meu lado está o Laurindo. Ele foi representante comercial, viajou muito. Quem sabe não foi daí que trouxe uma ideia de colocar algo diferente para a cidade de Getúlio Vargas. É, assim, eu acho que sim. Com esses anos todos, 25 anos de viagem, eu descobri, assim, eu entendi o que precisava ter no restaurante e o que também não devia ter, né? Bom, e este prédio aqui, construído desta forma, quem é o autor dessa obra? Essa parte do porão aqui, de pedra, foi todo eu que fiz. Além desse ambiente, nós temos um outro que pode também recepcionar os teus clientes. Tem, o externo agora, no verão, é muito legal, bem legal o lugar. O que o pessoal vai encontrar quando chegar aqui nesta casa? Então, aqui, a ideia é essa, fazer amizades, receber os amigos. E, assim, também transmitir todo esse carinho, essa amizade para as pessoas. E também receber o carinho das pessoas. Então, a gente chega à conclusão, depois de um tempo, é o que vale mesmo é isso. E essas pizzas deliciosas, maravilhosas, qual é o toque especial? Acho que a minha esposa tem a veia italiana da minha sogra. Junto com o forno a lenha, assado na pedra, a pizza fica fininha, crocante. É um trabalho diferenciado. A massa, eu que faço, a minha esposa faz todos os molhos, todo o restante. Então, é uma coisa com carinho bem grande mesmo. São pizzas salgadas e doces. Salgadas e doces. E quem quiser ficar no conforto do seu lar, pode receber em casa também. Sim, sim. A gente entrega também, tem teleentrega, tem para retirar aqui também, todos os dias. Laurindo, feliz por estar aqui em Getúlio Vargas? Sim, eu gosto muito aqui. Aqui é meu chão, minha terra, eu sou natural daqui. Então, aqui, eu estou em casa. Então, é uma satisfação isso. Menos terças e quintas de mais dias da semana, a partir das 18, aqui está a taberna 20 em pizzaria. O Laurindo, o Aldila, o Arthur, a família, para bem atender a você. Aqui em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul.